Fala galera, Gerson Games volta aqui com o The Girl Eu comprei esse avião aqui que é o mais rápido do jogo E ele é terrestre também, você pode andar com ele no chão também A gente tá aqui num banco de areia no Golfo do México Então a gente vai dar uma zoada com o avião voar por aí até onde der Em breve eu vou trazer uma trilha de carro do Golfo do México até Los Angeles Do lado direito tem as plataformas, já fiz um vídeo com o avião do Fora Temer até Miami Aqui é mais próximo de Miami Vou trazer muitos lugares e muitos vídeos ainda de The Crew 2 Vamos dar uma zoada com esse avião, valeu, curte aí Fui E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto